Trocar resíduos recicláveis por produtos hortifruti e grangeiros. Essa é a proposta do projeto de lei de autoria do vereador Flávio Tone de Lima e Silva, que foi aprovado na última semana na Câmara Municipal. O projeto é uma moeda verde, ele tem como objetivo tanto a saúde alimentar de qualidade para pessoas que necessitam dessa alimentação e também o meio ambiente através da coleta de resíduos para reciclagem. Então a gente tenta com um projeto só alcançar esses dois objetivos, sem contar fazer a união das cooperativas para que esse projeto possa dar certo. Consiste basicamente na troca de recicláveis por produtos hortifruti e grangeiros, que a prefeitura pode estabelecer através de parcerias com as cooperativas, bem como com o Banco de Alimentos, SESC, entre outras entidades que atuam no combate à fome. A ideia é, além de fomentar a educação ambiental, ajudar a população com a distribuição de alimentos. Atacar essas duas frentes, proporcionando uma alimentação saudável para essas famílias, mas também fazendo a coleta desse material para que ele não seja descartado em local impróprio e também gere renda para as cooperativas. Já aprovado pela Câmara Municipal, o projeto moeda verde segue agora para ser sancionado pelo prefeito de Poços de Caldas. Aprovado em regime de urgência aqui na Câmara, na última sessão, e agora só dependendo da sanção e a implantação por parte da administração municipal. A forma exata de como o projeto deve acontecer também deverá ser definido pela prefeitura. Ela pode regulamentar, apesar de ser uma lei bem simples, mas ela pode regulamentar estabelecendo regras e beneficiários. Inara Angra para o Plantão 47. Obrigado. Obrigado.